Hoje é dia de assistir a batalhas ultra realistas com dinossauros no Jurassic World Evolution. Fala galera, aqui é o Avot, estamos aqui com o Indominus Rex e está vindo o Super T-Rex pra enfrentar ele. Mano, Indominus Rex contra T-Rex, dois dinossauros dos mais poderosos do mundo. Mano, o Indominus Rex é geneticamente alterado e o T-Rex realmente existiu. Tudo indica que o Indominus Rex vai ganhar, né? O cara é geneticamente alterado, modificado, mas os dois são do mesmo tamanho. Olha cara, olha esse Indominus Rex. Tem uns cabelinhos, é meio verdão, tá cheio de ferida, hein? Parece que o T-Rex não levou mordida não. Ah, o T-Rex também tá tudo cortado, mano. E tem um pouquinho de carne no chão, por que vocês não comem igual amigo? Come e vive junto, fiê. Foi pra cima, Indominus Rex pra cima do T-Rex. O T-Rex foi um pouquinho pra trás. Pegou. Nossa. T-Rex eliminado. Nossa, o Indominus Rex vai se alimentar do T-Rex. Vitória. Bora pra próxima batalha. Próxima batalha de dinossauros. Acabou de chegar o Espinossauro. Mano, o Espinossauro, pra quem não sabe, é um dos dinossauros carnívoros mais fortes de todos os tempos. E o Indominus Rex é o cara geneticamente modificado. Mano, eu acho que o Espinossauro ganha do T-Rex, então essa batalha vai ser épica. Olha o avanço que ele deu. Ele não tem medo, mas também levou uma mordidona. Quem pegar no pescoço primeiro, elimina o outro. Ih, Espinossauro, você vai deixar mesmo o Indominus Rex comer tua comida. Vai pra cima dele. Ele já tá tudo ferido. Mano, tô sentindo que o Espinossauro vai vencer. A carinha de benção do Indominus Rex. Espinossauro, vai pra cima, cara. Você é maior que ele, quase. Ah, agora o Espinossauro veio comer. Se o Indominus Rex ficar puto, a batalha vai pra frente. Não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater a meta de 2 mil likes pra eu continuar com esses vídeos de batalhas realistas de Espinossauro. O Espinossauro resolveu tirar uma sonequinha? Ah, levantou. Agora sim. Eles precisaram dar um soninho, agora levantaram e vão pra batalha. Se pegar... Mano, eu não acredito nisso. Mano. Caraca, vitória do Espinossauro. O louco amigão. Olha que bonito, velho. Olha a imagem desse jogo muito realista. Vitória do nosso amigão, do Espinossauro. E o Indominus Rex está sendo retirado de batalha porque o próximo dinossauro tá vindo. E o próximo dinossauro não é nada mais, nada menos que o T-Rex. Então nós estamos vendo uma batalha super épica, cara. Do T-Rex contra o Espinossauro. Os dois maiores carnívoros que já viveram na Terra. Reais, eles realmente viveram. O Indominus Rex não viveu. Só que eles não viveram na mesma época. O T-Rex viveu depois. Mas o Espinossauro viveu antes. Eles são separados aí por milhões de anos. Então nunca teve o encontro deles na natureza. Mas no jogo a gente consegue ver os dois batalhando. Foi pra cima. Tô torcendo pro Espinossauro. Espinossauro é mito, velho. Vai matar. O Espinossauro é mito demais. Porque ele ganhou no Indominus Rex. E ganhou agora do T-Rex. Vitória. E vai se alimentar do T-Rex. E ficou deitadinho de boa. Enquanto o T-Rex foi eliminado. Próximas batalhas. Estamos aqui em uma arena. Com todos os dinossauros carnívoros. Que vão travar uma batalha. E vai restar apenas um. T-Rex verde. Espinossauro cinza. Primeira batalha deles. Bora lá. Vamos ver se o Espinossauro vai ganhar de novo no T-Rex. Ou dessa vez o T-Rex vai ganhar. E tem mais dois lá atrás batalhando também. Velho. Parece o Alussauro e o Indominus Rex. Tá. Os dois desistiram da batalha. Correram pro lado. E tá os dois aqui também. Pararam. Ele se machucou um pouco. Parou. Depois descansa. Depois volta a batalhar. E uma hora. Só vai restar um. Que isso, mano. Cara, eu falo que o Indominus Rex vai ganhar. Ou esse daqui. Esse daqui é bonitão, hein? Eles pensam. Será que eu vou brigar? Eu acho que não. Deixa quieto. Daí não briga. É provocar os outros dinossauros. Começa a comer, cara. Olha, eles estão comendo dois juntos ali. Viraram amiguinho agora. O T-Rex e o Espinossauro viraram amiguinhos. Não estão querendo mais batalhar, não. Acabaram com a carne. E os dois aqui estão só observando. O negócio tá ficando louco, velho. Foi. Qual será que vai ser o primeiro dinossauro eliminado, hein? Vamos, manos. Eliminou. Nossa, pegou. Quebrou o pescoço. Ah, não. Mano. Qual dinossauro que é esse? Eliminou o T-Rex. E vai comer a carcaça do T-Rex. Acabou a carne. Ele pensou. Vou eliminar o outro. Eliminou o T-Rex. E agora esses dois? Caraca, velho. O T-Rex foi eliminado. Foi. Matou. Caiu. Vacilou. Tropeçou. Tropeçou. Foi eliminado. Vitória do Indominus Rex. Caraca, velho. Ele só vai ficar os mais fortes. Galera, não se esqueça. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos bater a beta de 2 mil likes para eu continuar com esses vídeos madeirões de batalhas de dinossauros. Olha lá. Agora sim. Espinossauro. E qual que é esse? Que é o T-Rex também? Se eu falar o nome dos dinossauros errado, vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Estou torcendo por Espinossauro. Desistiram. Depois eles voltam para a batalha. Eles batalham um pouco. Desistem. Mas o Espinossauro está pela boa, hein? O Espinossauro está pela boa. Mano, aquele lá é... Nossa. Esse Espinossauro vai morrer. Vai, cara, mesmo esse gigantesco, mano. Você tem certeza, Espinossauro? É melhor você desistir, cara. Aí. Boa. Foi inteligente. Deixa ele para depois. Agora vai, mano. Chamou para a batalha. Indominus Rex, você vai perder. Esse daí é mito. Batalha dos mais fortes de todos. O Indominus ganhou. Que isso, cara. Cara, eu jurava que esse daí ia vencer. Caramba. Galera, seguinte, comente a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Batalha de dinossauros. Porque agora resta só o Indominus Rex. Olha, está dentro da batalha. Nossa. O Espinossauro ganhou? Era quem? Então só está sobrando o Espinossauro e o Indominus Rex. Mano do céu. Olha a galera assistindo. Olha, o Indominus Rex está assistindo de longe. Os dois estão muito feridos. Então eles vão descansar um pouco. E depois vão para a batalha final. Só sobrou os dois, mano. Os dois levantaram. Agora o negócio vai ficar louco. Quem que vai dominar tudo? Ou será que eles vão virar amiguinhos? Quero ver batalha. Não quero ver ninguém amiguinho, não. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro dinossauros eliminados. E os dois restantes resolveram dormir. Agora foi. Quem chamou? O Indominus Rex. Chamou o Espinossauro para a batalha. Levantou. E o Indominus Rex sentou. Eles não se decidem. Vai comer? Quer ver? Alguns momentos depois. Agora vai. Agora os dois se encararam. Mano. Estou torcendo para o Espinossauro. Porque ele é verdadeiro. O outro é inventado. Os dois estão muito machucados. O Espinossauro saiu correto. Está com medo, Espinossauro. Volta, rapaz. O outro está chamando para a batalha. Olha lá, mano. Vai para cima do Espinossauro. O Espinossauro está morrendo de medo do Indominus Rex. Agora não tem escavator, amigão. Morde o pescoço dele. Bora lá. Eu acho que o Espinossauro está tentando fazer amizade. Mas o cara não quer amizade. Ele quer batalha. Agora vai se enfrentar novamente. Espinossauro, cuidado, cara. Ele é forte. Não, cara. Não. Vitória do Indominus Rex. Espinossauro eliminado. E virou comida de Indominus Rex. Caraca, hein? Que Battle Royale maneirão. E para finalizar, batalha de Dinodinos pequenininhos. Olha isso, cara. Os outros são muito maiores. Mas esses pequenininhos também têm umas habilidades. Olha isso. Que isso, cara. Ele abre um leque gigantesco e gospe. Olha que massa. Estou torcendo porque abre um negócio aqui. E o outro saiu correndo. Olha que dinossauro massa esse, mano. Olha isso. Demais, cara. O mais massa de todos. Esse daí parece um galo de briga, mano. Matou o Velociraptor. Será que eles dei o Dynicious? Comeu o Velociraptor. Mas o dinossauro galinha vai te comer, cara. E esses dois? Olha. Estão batalhando. Nossa. Quebrou o pescoço. Olha. Isso daí é ninja, mano. Ele já não é tão pequeno, não. Ele é grandinho. Mas, galera, é o seguinte. Se você curtiu este vídeo de Jurassic World Evolution. Com as batalhas mais realistas de dinossauros. Deixa o like. Se inscreva no canal. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Não sei o nome deles. Nem adianta. Vitória do Verdão. Muito obrigado, Shiren. Aquele abraço. Valeu e tchau.